Os senadores que fazem parte da comissão que acompanha as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul viajam nesta manhã com destino à base aérea de Canoas. De lá, eles seguem para Lajeado, que fica no Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas fortes chuvas de abril e maio. O senador Paulo Paim, presidente da comissão, conversou com a nossa equipe antes do embarque. Vamos direto para Canoas, de Canoas, aí vamos por via terrestre, Lajeado, onde teremos a visita ao local onde estão as pessoas que estão ainda à procura da sua residência, que perderam tudo, né, à procura de auxílio para que possam retornar para a sua região ou até mesmo mudar de região. Eles não podem mais ficar no mesmo lugar, na beira do rio, que a todo momento a enxurrada, a tempestade, enfim, as águas estão chegando. Além de Lajeado, vamos a Roca Salles, que é uma situação muito triste lá também, queremos ouvir as pessoas, falar com as pessoas, sentir o que o governo federal, a União está mandando, o que o Estado está mandando, e ver aquilo que o Congresso também pode fazer. Em seguida, vamos para Encantado. Encantado teremos, então, uma audiência pública, que vão participar prefeitos e autoridades da região com toda a comissão. Ali, naturalmente, eles vão apresentar as suas demandas, as suas preocupações maiores.